Fala galera aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de fortnite e no vídeo de hoje curiosidade a mais um vídeo aqui de top 10 e o tema desse top 10 é as skins baratas mais bonitas do fortnite battle royale nesse vídeo contarei apenas as skins de 800 e 1200 vbucks da loja ok as skins do passe de batalha eu não irei contar apesar do passe de batalha custar 950 vbucks eu só irei contar as skins da loja do jogo ok então sem mais enrolação começando aqui a lista lembrando que é baseada na minha opinião ok você não precisa concordar aqui com a minha lista porque ela é baseada no meu gosto certo bom na décima colocação eu coloquei a skin do light show que é uma skin incomum que custa 800 vbucks é skin de neon né do personagem masculino uma skin bem da hora que lançou no jogo aí em maio não faz muito tempo um pouco mais de um mês e manos ela é bem diferenciada para ser uma skin incomum é uma skin que para quem tem um gosto mais peculiar assim que gosta de neon e tenho certeza que irá gostar dessa skin e custa apenas 800 vbucks né apenas com o pacote de 1000 vbucks você já consegue comprar essa maravilhosa skin na nona colocação eu coloquei a skin da taxista que também é uma skin incomum que custa 800 vbucks é uma skin que eu vejo muitas pessoas usar tipo acho que geral deve gostar aqui da skin da taxista e uma coisa é certa manos a epic games tipo assim tem que olhar que muitas pessoas não conseguem comprar muitos pacotes de vbucks por exemplo os brasileiros para comprar um pacote de vbucks é caro porque é em dólar né então muitas pessoas acabam comprando apenas aquele pacote de 1000 vbucks eu sei que muita gente não consegue comprar um pacote de 2500 e tal então acaba sobrando alguns vbucks depois que você compra o passo de batalha e você acaba gastando apenas em skins incomuns né e a skin da taxista é uma skin bem bonitinha para ser incomum ela tem a roupa amarela com preto que acho um conjunto de cor bem da hora e tem um cabelinho um pouquinho roxo né que também acho bem interessante e manos não deixa de ser uma skin bem bonita né para custar apenas 800 vbucks na oitava colocação eu coloquei a skin show de luzes que é a versão feminina do light show né que também é de neon e tudo mais custa 800 vbucks é uma skin incomum também eu comprei essa skin ela lançou no mesmo dia do light show né foi em maio aí no começo de maio um pouco mais de um mês eu comprei ela quando ela lançou porque eu gostei muito dessa skin mas eu acabei vendendo para fazer um vídeo de teste aí de lá de vender seus itens sabe vender e trocar seus itens por vbucks eu acabei gastando um cupom vendendo essa skin e até agora acho que ela nem apareceu de volta na loja eu acabei nem comprando mais mas é uma skin que eu acho bem bonita eu por exemplo prefiro skins femininas né por isso que eu prefiro a show de luzes do que o light show tá ligado mas isso é só questão de gosto mesmo e eu gosto do oklinhos dela acho bem da hora o oklinhos rosinha eu dei o curso tá ligado bom na sétima colocação eu coloquei a skin snorkel ops uma skin rara a primeira skin rara aqui da lista que custa 1200 vbucks que lembrando é o limite máximo aqui desse vídeo ok skins que custam no máximo até 1200 vbucks a skin snorkel ops eu acho muito bacana a única parte que eu não gosto dela é a parte que fica na cabeça dela ali de natação tá ligado do oklinhos e tudo mais isso eu não curto dela eu sei que faz parte né do personagem mas eu curto muito a calça dela acho um design bem da hora essa cor eu acho muito interessante e é uma skin que eu vejo muitas pessoas usarem também ultimamente acho que geral começou a gostar dela não sei porquê e é uma skin muito linda que é da personagem feminina que eu curto tá ligado ela tem o cabelinho preto eu acho bem da hora 1200 vbucks eu acho que está muito justo para essa skin muito linda também na sexta colocação eu coloquei uma skin que nunca mais apareceu no jogo uma skin que era do evento de natal a skin red nose de rider que é uma skin rara que também custa 1200 vbucks uma skin que eu vejo pouquíssimas pessoas usarem atualmente no jogo porque né ela sumiu tipo apareceu no natal depois sumiu nunca mais voltou no jogo infelizmente porque é uma skin bem bonita ela tem o nariz vermelhinho né tem aquele conjunto natalino tem também a parte aí cima ali da cabeça das rena e tudo mais mas é uma skin muito da hora que com certeza se viesse para o jogo novamente eu iria pensar em comprá-la porque é uma skin que eu acho muito top mesmo na quinta colocação eu coloquei a skin do jumpshot a skin do jogador de basquete que custa 1200 vbucks né uma skin que lançou recentemente até no jogo acho que foi esse mês ainda né e manos essa skin eu acho muito top é uma das skins masculinas que mais vale a pena na minha opinião de comprar porque além de ser barata entre aspas né 1200 vbucks para muita gente pode ser caro mas de certa forma é barata comparada a outras skins uma skin que eu acho muito top ele tem uma bermuda estilosa tem a roupa da hora também acho um cara bem chave tá ele bem chavosão eu curto ele para ser apenas 1200 vbucks digamos que é uma skin bonita e barata na minha opinião certo e na quarta colocação agora já entrando próximo aí do pódio eu coloquei a skin da assassina do ártico também uma skin rara aí que custa 1200 vbucks essa skin eu tenho eu comprei ela faz um pouco mais de um mês eu acho que eu não arrependo nem um pouquinho de ter comprado porque eu curto demais ela eu sei que tem muita gente que falou que não gosta dela em um vídeo meu lá que tals mas né essa lista é baseada na minha opinião então com certeza ela está nessa lista porque eu curto demais essa skin e é uma skin que eu não enjoo aliás eu posso até enjoar de vez em quando de jogar trocar mas é uma skin que eu não vou vender porque sei lá sempre vai bater aquela vontade de jogar com ela de vez em quando né é porque é uma skin mais ou menos simples digamos assim porque muitas skins que são detalhadas demais por exemplo as skins lendárias você acaba enjoando demais até você acaba até não gostando daquela skin eu já vi casos assim né da pessoa comprar a skin achando que é super linda joga com ela uma semana tipo toda feliz logo depois olha pra skin e já acha feia sabe não é nem enjoar acaba achando a skin feia mesmo e essa skin assassina do ártico até agora eu não consigo ver ela como uma skin feia sempre gostei claro que eu dou aquela enjoadinha de vez em quando mas eu curto muito e não me arrependo de ter comprado 1200 vbucks a skin da assassina do ártico entrando agora no pódio na terceira colocação das skins baratas mais bonitas do jogo na minha opinião eu coloquei a skin da wracken specialist 1200 vbucks uma skin rara da mulherzinha de toquinha branca é uma skin bem antiga no jogo mas eu sempre gostei dessa skin é sério eu sempre gostei dela ela e assassina do ártico pra mim são bem empatados é bem difícil de decidir qual é a mais bonita e mano a skin da wracken specialist é mais ou menos aquela versão da skin do ps4 que tem a toquinha azul mas ela tem a toquinha branca é parecido com a ladra também aquela patife acho que é o patife o nome da skin que é a bandida que tem a toquinha preta tem a roupinha listrada preto e branco essa skin é um pouco mais simples tem a toquinha branca a roupa branca mas eu acho top demais eu curto essas skins um pouquinho mais simples digamos assim agora na vice-colocação das skins baratas mais bonitas na minha opinião eu coloquei a bright bomber não sei como é que se fala uma skin rara também que custa 1200 vbucks eu tenho essa skin e mano eu acho ela top demais a primeira pessoa que eu vi usar essa skin foi o dakotas não sei se vocês sabem quem que é enfim é um streamer gringo de fortnite quando eu vi ele jogando com essa skin eu falei mano que skin linda sabe e ela acabou vindo pra loja e depois eu acabei comprando não me arrependo nem um pouco porque particularmente a skin mais bonita que eu tenho é ela eu acho ela linda demais demais mesmo e apenas 1200 vbucks eu acho que ela é muito barata pela beleza dela obviamente na minha opinião certo e tipo assim é uma skin que eu vejo toda hora na loja uma vez eu não vi ela muito agora ela está toda semana na loja não sei porquê acho que o pessoal compra bastante a epic games está lucrando com essa skin eu não sei mas vocês podem perceber que toda semana essa skin está na loja não sei acho que a epic games adora vender ela sempre está na loja e o engraçado é que eu não vejo tanta gente sim usar é claro que ultimamente eu vejo mais pessoas usarem ela porque de tantas vezes que ela apareceu na loja o pessoal acaba comprando e é uma skin extremamente linda também e agora na primeira colocação a skin barata mais bonita na minha opinião sem dúvida nenhuma é a skin da Nog Ops que é uma skin incomum que custa apenas 800 V-Bucks também é do evento de natal assim como a Red Nosed Rider que eu coloquei na sexta colocação e manos a Nog Ops é uma skin que eu sempre amei sempre amei quando eu comecei a jogar Fortnite ela lançou logo depois porque eu comecei a jogar em novembro do ano passado logo depois ela lançou só que eu nem gastava em V-Bucks na época então eu acabei não comprando e aconteceu o que? quando eu comprei V-Bucks ela já tinha sumido da loja e nunca mais voltou uma skin natalina que eu acho top de linha mano acho ela simplesmente sensacional eu já vi vários streamers usarem ela e não tem dúvida que ela é uma skin que eu acho super linda e pra mim ela não vale nem perto de 800 V-Bucks pra mim deveria custar mais de 1200 certamente mas enfim opinião é opinião gosto é gosto e essa é a minha lista das top 10 skins mais bonitas do jogo e baratas bonitas e baratas digamos assim então é isso se você gostou do vídeo não se esquece de deixar seu like e também comente embaixo a sua opinião a sua lista das skins bonitas e baratas certo? mas é claro que eu considerei apenas as skins da loja do jogo de 800 e 1200 V-Bucks no máximo se eu tivesse considerado as skins dos passes de batalha com certeza nessa lista eu ia ter o Cavaleiro Negro aquela garota lá que tem uns brilhozinhos também acho bem da hora da segunda temporada desse passe de batalha o Ômega também é uma skin bacana pra digamos custar apenas 950 V-Bucks a Técnica a Zoe também acho top mas eu achei melhor só considerar as skins da loja de 800 e 1200 V-Bucks as skins incomuns e também as skins raras do Fortnite lembrando que essa foi a minha opinião essa lista foi baseada no meu gosto você não precisa concordar eu sempre reforço essa ideia nos vídeos de top 10 porque eu sei que muita gente ficava comentando ah esqueceu da skin esqueceu dessa não eu não esqueci de nenhuma skin eu olhei todas as skins que custam de 800 a 1200 V-Bucks e essa é a minha lista certo então esse é meu gosto você não precisa concordar porque só sou eu aqui falando e tudo mais então é isso tá ligado até isso galera aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui